Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Espero que todos sejam muito bem, né, para a gente, então, fazer mais aí um dia de trabalho, né, na sequência da nossa disciplina. Alguém tem algum comentário para fazer, alguma questão que gostaria de discutir? Aquilo que eu proponho, então, é sobre nós continuarmos o assunto sobre a arte, né, ou a filosofia da arte, né, propriamente dita. E aí é isso mesmo, então, o que vocês querem aqui, né? Uma vez conectaram, quer dizer que estão ávidos por desenvolver algum trabalho aqui na disciplina. Espero que sim. Se não for, vocês me digam, então. Na verdade, o conceito aqui que a gente gostaria de trazer, né, é o conceito de arte, né? E aí, esse conceito de arte, ele vai se desenvolvendo ao longo da história, né, e esse desenvolvimento que ele faz durante a história é um desenvolvimento que vai, no caso que nos interessa aqui, tem a ver com a questão do conceito, entendeu? Então, nós temos a palavra mimesis, né, a palavra mimesis. Nós temos a outra palavra que seria a tecné. Tecné. E a outra palavra que seria a palavra mais próxima de nós hoje seria a palavra ars, né? Então, mimesis e tecné tem a ver com o conceito grego, né, são palavras gregas, e ars é uma palavra latina, né? E aí, no meio dessa história aqui, olha, de mimesis para tecné, nós vamos ter uma outra palavra que é apoiesis, certo? E aí, então, a aula de hoje seria para a gente, então, dar uma conversada sobre essas palavras, né? Antes de começar, propriamente dito, né, eu gostaria que vocês colassem aqui algumas figurinhas aqui autodesivas, né? Eu gostaria que vocês colocassem aqui, por exemplo, essas palavras, mimesis, poiesis, aqui está errado, só poiesis, poiesis e ars, tecné e ars. Então, você tem quatro palavras aqui, todas elas estão no idioma, que não é o nosso, né? Mas o que que elas se aproximam do nosso idioma, entendeu? O que que elas se aproximam é daquilo que a gente trabalha por aqui, a gente tem em português. Vocês entenderam a pergunta, gente? O que que essas palavras fazem você pensar em palavras que nós temos atualmente no nosso dia a dia? Entenderam a pergunta? Entenderam a pergunta, meninos? Entenderam a pergunta, pessoal? Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo na aula, gente? Tem, entendeu? Tem, professor. Pois é. Então, entra aqui no chat, clica lá no Jamboard e cola lá, nota autoadesiva. O que essas palavras fazem você pensar no nosso vocabulário atualizado? Então, lembra lá? É aqui, ó. O quarto item. Se você tá no celular, você vai clicar no maisinho, né? Ou no lapisinho, no maisinho, e colocar Stick Note. O que que mimesis, tecné, poiesis e ars faz você pensar? Então, alguém escreveu poiesis, tem a ver com poesia. O que é mais? Alguém tem alguma dúvida como é que coloca isso aqui? Então, aqui no computador, olha o quarto item, olha. Nota autoadesiva. No celular, você vai clicar lá no maisinho, ou antes do maisinho, no lapisinho, Stick Note. É claro, pra fazer isso aqui, a pessoa tem que ter um Jamboard no telefone. Alguém tá tentando fazer e quer que eu aguarde? Quem colocou poesia aqui, coloca pras outras palavras também, por favor. Quem colocou? Foi o Diogo? Foi. Certo. Então, coloca mais notinhas nas outras, pras outras palavras. Por favor. Bicho, as outras... Essa ars é arte? Vou pular. Não, aí coloca a notinha e a gente conversa. Então, vamos aproximar essa palavra, essa nota daqui. Então, com base... E essa palavra, Tecné, o que ela parece que se torna, olha aí, técnica? E Mímeses? Alguma palavra em português que tenha a ver com Mímeses? Pensa que você tem aqui, olha, um radical, né? Você pode pensar, o radical vai até aonde? Será que é só Mí? Míme? Mímezê? Né? Mímes? Aí a gente pensa pelo radical, a gente desenvolve uma palavra em português. Como você viu aqui, ó. Poieses, aí tem o Po, né? O Poesia. O Ars. Tem aqui o radical, a R. Então, em português, a gente seguiu para o mesmo. Porque a nossa língua portuguesa, ela tem uma herança muito grande do latim, né? Que é uma novidade para ninguém. Mas ela também tem um pé atolado lá no grego também, né? Então, nós temos muitas palavras que têm origem grega, né? Ou, o contrário, né? Ou, palavras são latinas que têm origem grega e acabou se tornando origem também para o português. Então, aqui, ó. Tec, né? Então, você tem a palavra tec aqui, que desenvolve a palavra técnica. E aqui, você sabe o que é mímica? Já brincou de mímica? Hã? Já. O que a gente faz numa mímica? Você não conversa, só mexe com as mãos lá, faz um negócio esquisito. E para quê? Qual que é o objetivo disso? Ah, eu não sei. Acho que divertir, sei lá. Não, tudo bem. Mas divertir. Mas aí, mexe com as mãos lá, faz para quê? Qual que é o... Para a outra pessoa adivinhar o que você está fazendo. Então, adivinhar. Agora, aí tem essa palavra adivinhar. Nós vamos pensar, vamos desenvolver agora esse conceito. E eu queria que vocês pensassem bem nisso aí, para a gente, no final, a gente retornar. O que é esse adivinhar de verdade? O que, de fato, isso ocorre, entendeu? Então, deixa eu só tirar vossas atribuições aqui, para que não tenha dificuldade. Então, o que acontece? Então, olha, mimesis é a primeira palavra, é a mais importante para essa aula de hoje, certo? Porque essa palavra foi utilizada para se referir à arte, tanto por Aristóteles, quanto por Platão. Começando por Platão, certo? Depois, o Aristóteles veio e desenvolveu o conceito de poieses, para falar também desse assunto, arte. E o Aristóteles também, ele trabalhou muito mais forte na questão da tecné, certo? Também para entender que isso aqui é arte, certo? E aí, o que acontece? Esse conceito aqui, ele já não é mais grego, é latino, então tem a ver com a Idade Média, certo? Então, na Idade Média, nós temos o conceito de Ars, que é um pouquinho diferente de tecné e de mimesis, certo? Mas está tudo dentro da mesma ideia, que é a questão da arte propriamente dita. Então, vamos lá para desenvolver o conceito... Nós estamos com essa fala da Júlia aí, olha. Então, a mimesis, ela tem a ver com mímica em português, e a mímica, conforme o Diogo falou, tem a ver com as pessoas fazerem gestos, né? Para que a outra pessoa saiba o que está sendo dito, né? E que forma que ela vai saber. Aí a Júlia diz, por adivinhação, adivinhar, beleza. Então, vamos lá, o que seria isso? Tentando fazer o conceito de mimesis aqui, olha. O termo mimesis, ou participação, que foi, então, cunhado primeiramente pelo Platão, certo? Então, vamos lá. Platão constrói, na sua metafísica, uma determinada estrutura do mundo que tem consequências na teoria do conhecimento. Então, aqui eu acho que tem algumas palavras sérias, importantes aqui, como, por exemplo, a palavra metafísica, certo? E aí, a partir dela, nós temos, então, Platão desenvolve uma teoria do conhecimento. Que é a questão, assim, o conhecimento tem uma teoria. É como nós podemos adquirir conhecimento. Quais são os caminhos pelos quais nós temos as condições de saber das coisas ou ter conhecimento. Platão disse, é por meio da metafísica. Por que por meio da metafísica? Porque na metafísica está todo e qualquer tipo de conhecimento. Todo o conhecimento, ele está na metafísica. Ele parte da metafísica. Ele vem da metafísica. E aí, para que você, ser humano, eu, ser humano, para que nós possamos ter conhecimento, nós temos que ascender à metafísica. Porque se a gente não ascender à metafísica, esse conhecimento não vai ser possível, não vai ocorrer para nenhum de nós. Aí, agora, mais uma vez, eu queria saber de vocês. Vocês estudaram, então, no terceiro ano de ensino médio. Para quem é de escola pública, então, você está estudando filosofia pelo menos há três anos. Quem é de escola privada, talvez você estudou um pouco antes. O que é metafísica? Eu não sei, não. Nem chuta. Eu acho que é alguma coisa que vai, além da vida, assim, além da morte, alguma... Sei lá, um dos que eu estou entendendo. Você colocou a palavra meta, que significa além. Certo? Além. Além. E aí, você colocou a palavra física. Aí, você usou a palavra vida. Mas nós vamos trocar essa palavra vida por física. Física, nós já trabalhamos aqui, comigo, inclusive. Eu não posso falar nada, porque você trabalha no segundo e primeiro ano. Mas eu posso falar no terceiro. Nós já vimos aqui o conceito de physis. Aí, alguém lembra desse conceito de physis? Porque a palavra physis, né? Ela vai, então... Ela vai desenvolver a palavra física. E o que significou physis quando a gente estudou isso aqui, gente? Alguém lembra? Então, olha, significa natureza. Certo? Certo ou não certo, gente? Vai lembrar para o resto da vida? Gente, vai lembrar para o resto da vida? Mas... Natureza. Física significa natureza. Meta significa além. Então, a metafísica é algo que está além da natureza. Para as coisas da natureza, tem critérios para dizer que isso é natural ou não é natural. Entendeu? Tem critérios. Por exemplo, se acontece alguma coisa aí no seu... Você já pensou numa doença? Numa doença que você vai no médico, faz exame e não sabe qual que é a sua doença, não vê o problema, não acha o seu problema. Vai no outro médico, faz outros exames e não acha o seu problema. E até que você vai escutar a frase, isso não é natural. Isso não é natural. O que significa essa frase? Isso, o que você está sentindo, a sua doença não é natural. O que significa isso? Me ajuda, gente, por favor. O que você acha? Eu não estou perguntando nada no sentido de te provar, não. Mas no sentido de você participar mesmo. O que significa dizer a frase? Não é natural. Não é comum. Não é comum. Não é natural. Além disso, eu não sou... Porque não está na natureza. Porque se fosse natural, se tivesse no seu corpo, alguém viria ali, mudou o seu... Mudou aqui a quantidade de plaqueta no seu sangue. Alterou aqui o seu quadro de anemia. O problema aqui é porque você está com hormônio não sei das quantas. O problema aqui é que você está com vírus no seu corpo. O problema aqui é que você está com falta de alimentação saudável. O problema é que você está com muito açúcar no seu sangue, entendeu? Isso é natural. Porque é uma coisa física que está no seu físico, está no seu organismo. E aí eu vi ali o problema. Então agora eu vou te dar um remédio e esse remédio vai fazer você regular essa coisa aí. Esse remédio... Eu vou fazer uma cirurgia. Vamos tirar esse corpo estranho aí dentro de você. Vamos fazer alguma coisa. Isso é natural. Agora tem problemas que as pessoas estão sentindo, estão sofrendo, mas que vai chegar no diagnóstico. Isso não é natural. O que que não é natural? É porque não tem nada físico, nenhum elemento aí que está determinando esse quadro que está fazendo com que você sinta o que você está sentindo, entendeu? Então aonde está esse problema? Esse problema está na metafísica, porque ele está além da física. E o que que controla o nosso corpo, o que que está no nosso corpo, que é uma dimensão que está além da física? Me dá uma ideia, por favor? Sim. O que que está no nosso corpo, que você e eu, nós estamos experimentando aqui agora, nesse momento, que não necessariamente é físico, pode estar além da física. Tem como vocês... Eu não sei se vocês já caíram na besteira de gostar de alguém, no sentido erótico mesmo, assim, de apaixonar. Mas o que que explica isso? É natural gostar de alguém? Ou seja, tem alguma coisa em você que faz você querer gostar de alguém? Eu estou falando no sentido de amar alguém, entendeu? Eu não estou falando... Porque se for pensar em desejar alguém sexualmente, aí você tem. Você tem elementos no seu corpo, que são no campo da sensibilidade, que faz com que você queira ter uma relação com esse alguém. Beijar, ter relação sexual, seja o que for. Eu não estou falando desse ponto, porque esse ponto, isso é natural, isso é físico. Mas do ponto de amar a pessoa, no sentido de querer conviver com essa pessoa, de ficar feliz quando vê essa pessoa, de ter vontade de sorrir quando está com essa pessoa... O que que seria isso? Me dá uma explicação, se você está entendendo o que eu perguntei. Se não, você me fala, porque eu só não entendi a pergunta. ... ... Obrigado. Eu entendi a pergunta, mas eu não sei a resposta, eu não sei. Será por que nós gostamos de alguém? Será por que a presença de outra pessoa, dessa pessoa que por acaso a gente gosta, deixa a gente feliz? Será por que? Por que isso? Isso está tudo processado na nossa mente. É a nossa condição racional que faz isso acontecer. Às vezes a gente não tem necessariamente, a pessoa não necessariamente é uma pessoa bonita, não é uma pessoa que tenha atributos que façam com que a gente tenha a questão química, mas tem a questão racional, de que essa pessoa faz bem, essa pessoa me faz sentir bem, essa pessoa... E aí, pensando nessa perspectiva, a gente caminha para o ponto que o Platão traz para a gente, que é a questão da metafísica, entendeu? Então eu estou falando da questão do se apaixonar, do amar uma pessoa, que é uma questão interessante, mas também tem aquelas doenças, que são as doenças que dizem que são as doenças da alma. Porque quimicamente, fisicamente, naturalmente, você não tem nenhuma explicação para elas, mas mentalmente elas estão ali, porque estão no campo da metafísica. A metafísica, então, significa além da natureza, além da física. E aí, eu disse agora para vocês dois exemplos. Um exemplo negativo, ruim, de dor, de sofrimento, que são as doenças da alma, as doenças da mente, doenças mentais, que elas causam problemas físicos na pessoa, mas elas não são geradas pelo físico da pessoa. E eu dei um exemplo que seria, talvez, um exemplo mais agradável, mais interessante, que é a questão do sentimento de amor, de paixão. Que você não tem nada ali que ativa isso, mas você sente isso de verdade. E agora eu queria saber, isso facilitou um pouco, ajudou, deu para entender um pouco mais, ou ainda não? Porque essa palavra metafísica, se vocês forem para qualquer faculdade que vai tratar de humanidades, psicologia, sei lá, direito, essa palavra vai voltar. E aí, eu não queria que você chegasse lá na faculdade e dissesse lá, ah, eu nunca ouvi falar nessa palavra, eu nunca estudei essa palavra. Mas, pelo menos, agora, naturalmente, você tem uma tentativa de explicação que eu dei aqui. Esclareceu um pouco melhor, ou ainda está confusa essa palavra, não dá para a gente saber o que está se tratando. Sim, professor, esclareceu bastante. Pois é, porque, o que acontece? E como é que eu vou te explicar a metafísica? É muito complicado. Sabe por que é complicado? Porque o que você está vendo, o que está em volta de você é físico. E qualquer explicação que eu dê para você aqui, de comparação, é de alguma coisa física também. Uma coisa que está na natureza. E a metafísica, ela não está na natureza. Ela está muito além da natureza. Certo? Ela está no campo das ideias. Entendeu? A ideia de tudo quanto há. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um lápis, na metafísica, é a ideia de lápis. Porque aqui eu tenho um lápis que ele já... Aqui eu tenho dois lápis. Eu tenho um lápis maior e um lápis menor. Qual dos dois é o lápis perfeito? Nenhum dos dois é o lápis perfeito. Mas, se eu pensar numa ideia de lápis, não tem defeito nenhum nessa ideia. E essa ideia de lápis está na metafísica. Porque na física está esse lápis e está esse lápis. Se eu começar a escrever, vai quebrar a ponta. Aí eu preciso de apontar. Aí vai diminuindo a potência dele, vai diminuindo a existência dele, até que ele vai virar pó de novo, que ele vai deixar de existir. Então, o lápis que eu estou te mostrando aqui agora, nesse momento, ele é físico. Entendeu? Ele está aqui e eu posso comparar esse lápis com outro lápis, com uma caneta e assim por diante. Mas, na metafísica, estaria a ideia perfeita. A ideia do lápis ideal. O lápis que nunca vai quebrar a ponta. O lápis que nunca precisará ser apontado para diminuir. O lápis que nunca vai deixar de existir. Entendeu? Então, isso é na questão do quê? Que já está dito aqui. Na questão de uma teoria do conhecimento. Então, tudo que a gente quer conhecer, para Platão, a gente tem que buscar no campo da metafísica. E, nesse sentido, inclui também a questão da arte, a questão da mimesis. Então, beleza. Vamos continuar aqui no que está nesse slide. Olha, a doutrina fundamental é a teoria que existe no mundo das ideias. Onde eu acabei de dizer para vocês que tem a ideia do lápis perfeito, do lápis ideal. E aí, o que acontece? Para mim, ter um conhecimento verdadeiro, eu não vou ficar perdendo tempo. Ficar olhando esses lápis aqui, achando que esses lápis são perfeitos. Ou que, se eu conhecer esses lápis, eu vou conhecer todos os lápis. Isso para Platão. Eu preciso fazer o quê? Desvalorizar o mundo sensível. Então, a primeira coisa, eu tenho que, então, olhar para esses lápis, ter contato com esses lápis, mas saber, certeza, que esses lápis, eles não são os lápis ideais. Eles não são os lápis reais. Pois o lápis real é o lápis que está na metafísica, na ideia. E essa ideia gerou todos os lápis. Todos esses lápis que estão aqui na minha mão. Todos que já existiram e todos que ainda vão existir. Pois está lá na ideia que gera toda essa possibilidade de existência de lápis. E essa ideia, ela é perfeita. Então, para mim, ter conhecimento de mundo, eu preciso desvalorizar o mundo sensível, o mundo das sensações aqui, dos sentidos que eu tenho, visão, olfato, tato, paladar, audição. São nossos sentidos aqui, certo? E aí, por quê? Porque eles não são verdadeiros. Porque o que eu estou vendo aqui, posso deixar de ver, pode deixar de existir. E aí, o que acontece? Esse mundo aqui é apenas o mundo das aparências. Esse lápis, ele apenas se parece com o lápis ideal. Entendeu? Apenas se parece. Esse mundo que nós estamos vendo aqui é o mundo de sombras. Apenas reflexos da verdadeira realidade. Mas esse lápis aqui, ele cumpre a função de lápis. Agora, voltando, né? Esse lápis cumpre a função de lápis. Esse lápis me faz, então, pensar na ideia de lápis. Na ideia verdadeira de lápis. Entendeu? Então, nesse sentido, né? Esse lápis sensível que eu tenho aqui, ele pode me levar para entender o lápis inteligível. O lápis das ideias. Do mundo das ideias. Certo? É o mundo das essências. O mundo dos arquétipos ideais. E aí, esse processo, olha, a mímese faz isso. Sabe? Então, quando eu vejo esse lápis, certo? Esse lápis é algo que está no mundo sensível. Que me faz lembrar o mundo ideal. Porque mimesis significa, portanto, imitação. Imitação. Esse lápis imita a ideia de lápis ideal. Meninos, está ficando claro? Ou ainda está confuso? Eu quero juntar essa questão junto com a outra lá. Por que que o sujeito lá na mímica faz algumas coisas com as mãos, etc? E a outra pessoa adivinha? Dá para me dar uma outra resposta aí, Júlia, agora? Por que que a pessoa adivinha? Quando o outro faz aqui a mímica. Para saber do que se está falando. Para saber o que se conhece daquela coisa. Consegue já fazer, gente? Pensar isso aqui? Ele tenta tornar físico uma coisa que está no pensamento dele. Aí. A pessoa vai tentar adivinhar também através do pensamento. Justamente. Mas aí tem uma outra palavrinha. Uma outra palavrinha. Que é isso que você está dizendo mesmo. Mas a partir da mímica, a pessoa vai se lembrar da coisa. Entendeu? Se lembrar da coisa. Por quê? Porque a mímica, a mímese, está tentando imitar a coisa. Imitar a coisa. Só que essa coisa está onde? Está na cabeça de quem está fazendo a mímese. E está na cabeça de quem está vendo a coisa acontecer. Entendeu? Então, se eu fizer um gesto adequado. Vai fazer com que você se lembre. Então, por isso que eu queria pensar com vocês aí. Adivinhar seria pensar uma coisa que eu não sei. E eu adivinho. Eu descubro. Essa coisa vem. Mas, na verdade, não é um adivinhar do nada. É, na verdade, um se lembrar de algo que já está posto. Está claro isso? Dá para entender assim? Sim. Então, aí que é o processo. Para Platão, tudo que você sabe agora e tudo que você vier a saber no futuro da sua vida, você, na verdade, já sabe. Só que você não sabe que sabe. E para você saber, o que tem que acontecer? O processo de mímese. O processo de você, então, está saindo do mundo sensível e entrando no mundo verdadeiro real, que é o mundo inteligível. E aí, nesse processo, você vai descobrir que você já sabe falar japonês. Como a Eduarda Leão gosta de falar japonês com a gente aqui. Aí, por que você vai saber falar japonês? Porque você vai, então, relembrar, se lembrar de algo que você já sabe. E quando é que você ficou sabendo? Quando você foi criado e foi colocado em você a sua razão. Porque a razão é a sabedoria. Tudo que você pode saber. Então, já está tudo pronto aí dentro, na sua caixola aí. Só falta você descobrir os processos adequados para que você possa, então, se lembrar de tudo aquilo que você sabe. E essa lembrança não vai ser simplesmente te jogar lá no Japão e te largar lá. Você aprende a falar japonês, não. Não, é um processo que não está na sensibilidade. Não está na natureza. Não é só o fato de você ficar lá no Japão vai te garantir aprender japonês. Mas é você estar no Japão, é um caminho. Mas que você, então, aguce a sua inteligência. Aí você, de fato, vai relembrar que você sempre soube. Só que não sabia que sabia. E é preciso desse processo. A arte faz isso para Platão. Entendeu? Então, na medida que eu vejo alguma coisa, essa coisa, ela me faz lembrar da ideia dessa coisa e me faz ficar feliz. Me faz gostar. Porque quanto mais essa coisa que está aqui se parecer com a ideia dela, mais essa coisa é bela. E quanto mais ela é bela, ela é boa. Aqui está, ó, a relação entre o bem e o belo. Beleza? Quanto mais próximo da ideia, mais bonita a coisa é, mais perfeita a coisa é. É isso, não sei como é que está aí na cabeça de vocês. Vocês querem me dar uma devolutiva, por favor? Pensa num... Aí é um pouco de sociologia aqui, Weberiana, vamos pensar assim. Mas pensa numa coisa que você gosta muito, né? Que você quer muito para você. E aí, uma coisa, no sentido genérico, né? Essa coisa só vai ser boa e bela quando essa coisa aparecer com o sentido ideal da coisa. Percebe? Então, existe ali um modelo ideal, um ponto na inteligência que você pode pensar, porque você não conhece ninguém que seja daquele jeito, você não conhece nenhuma coisa que é daquele jeito, porque no nada físico é perfeito, né? Mas você tem coisa que se aproxima um pouco mais. E quanto mais se aproxima da ideia, né? Então, pensa, vamos escolher aqui um namorado e uma namorada. Aí você coloca uma lista de coisas. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser aquilo ou aquilo. Você talvez não conhece ninguém no mundo que possa cumprir todos os critérios que você colocou aqui. Mas você conhece pessoas que cumprem muitos deles. Ou se aproxima bastante deles. Aí, esse alguém é o belo, é o bonito. E é também o bom, é aquele que você poderia escolher, se você tiver a condição de escolher, que seria o mais interessante para você. Tá certo? Dá para entender, gente? Essa relação entre o belo e o bom, né? E a relação entre o real e o que você pode ter contato. O real é o da ideia. O que você pode ter contato é o sensível. Pode falar, quem abriu aí o microfone? Não, só falei que não está entendendo, eu acho. Bom, isso é Platão. Isso é filosofia lá do primeiro ano, né? Que a gente vai entendendo aí daquela questão. Quando eu falo assim, amor platônico, por exemplo, né? É um pouco nessa ideia. Existem amores que a gente tem aí, mas que frustram a gente. Agora, o platônico não. Ele só dá aqui no campo da cabeça. Então, no campo da cabeça, aquilo que você cria aqui na sua mente, você não vai ser traído, você não vai ser frustrado, você não vai sofrer, você não vai sentir dor, né? Porque só está aqui. Agora, parte para uma relação mais social, para você ver. Aí vai ter mentira, vai ter traição, vai ter sofrimento, vai ser dor, né? Vai ter coisas boas também, claro, mas tem todas essas coisas ruins, que na ideia nunca vai ter. Olha só, então, mimesis significa imitação ou representação, certo? Então, Platão e Aristóteles tratam essa questão da mimesis na arte. Então, a arte para Platão e Aristóteles é o quê? Imitação ou representação. A obra de arte em si não é nada, ela é apenas uma imitação da coisa que ela quer apresentar, que ela quer mostrar. Beleza? Então, pode cair no Enem que você já vai saber. Aqui, nós temos aqui o Aristóteles, que ele trata tanto a questão da mimesis, da imitação, da natureza. Então, imita o quê? Imita a natureza, imita a vida, certo? E aí, tem a ideia da ordem e da simetria para ser arte, ok? Então, para Aristóteles, a arte é natural do homem, porque faz parte da vida sensível dele. Então, o homem busca a arte, busca a arte. E aí, uma forma do homem buscar a arte, que ele acha de forma mais interessante, é o drama. O que é drama? Teatro, certo? Por que o drama é mais interessante? Porque o drama imita a ação do homem. Enquanto o pintor imita a ação da natureza, e lá que ele pinta a árvore, pinta uma pessoa, então é a natureza que se apresenta e o homem imita essa ali no ato da pintura, ou na pintura dele, no drama, para o Aristóteles é mais interessante, porque aí eu não estou imitando só a natureza, eu estou imitando o próprio homem. E quando eu imito o homem, quando eu faço uma novela, por exemplo, quando eu faço aí um teatro, e nesse teatro você vai reproduzir as falas do professor Caio. Aí o Caio vai ver você me imitando, né? O Caio vai ver você imitando ele mesmo, e aí vai provocar no Caio, ou em quem conhece o Caio, um efeito catártico. É o efeito da catarse. O que é isso aqui? Purificação das almas, por meio de uma descarga emocional. Essa descarga emocional pode ser uns... Eu vou rir do que você está falando de mim, ou me imitando. Eu vou chorar, porque isso faz você me lembrar uma fase da minha vida, você faz me lembrar um defeito que eu tenho, você faz me fazer rir demais, e chorar de alegria, porque você está elevando ali uma qualidade que eu tenho, entendeu? Então, no drama, segundo o Aristóteles, ele é das artes, ele é o ponto mais alto, porque imita a ação do homem, e provoca no homem esse efeito catártico, esse efeito de catarse, porque leva à purificação da alma, certo? As outras obras de arte não fazem isso. Elas simplesmente imitam a natureza, faz você gostar, faz você não gostar, certo? Mas não conseguem mexer com você tanto, a menos que você esteja sendo representado ali. Aí mexe com você, ou mexe com quem te conhece, ou mexe com quem tem a sensibilidade para ser tocado nesse ponto. Bom, eu queria que vocês respondessem, quanto a isso, mas vamos lá. Aí o que acontece? Agora a outra palavra que eu disse para vocês, a palavra da técnica, a tecné, certo? Os gregos tinham preocupação com a técnica, como se produz. Aí você tem lá, o que usa técnica para fazer arte? A música tem ali a questão do tom, do ritmo, da melodia, aquela coisa toda. A poesia tem a questão das rimas, a questão da métrica. O teatro, a questão aí da intensidade das falas, e outras coisas nesse sentido aí, da que se mostra. O artesanato com os traços ali, a própria questão da sensibilidade aqui que se apresenta, a cerâmica, a tecelagem. Então tudo isso aí é baseado em um fazer que possui características que são... Eu já vou lá, meu filho. Que são as qualidades que são artísticas, aquilo que faz a coisa ser uma arte. A música tem que ter todo o que precisa ter uma música, poesia, assim por diante, entendeu? E aí o que acontece? Essas conexões entre a técnica e a metamorfose da realidade, a técnica de fazer a arte, e a mudança da realidade que se vê, para Aristóteles eu tenho, então, a poiesis. Certo? Então o que a poiesis para Aristóteles é esse fazer. É esse fazer diferente. É esse fazer que mostra aquilo que é, que é a natureza, ou as nossas atitudes, por meio da técnica, certo? Mas aí eu coloco uma coisa a mais. Eu coloco uma estética. Eu coloco, eu dou uma beleza para aquilo ali. Eu incluo na minha técnica, eu incluo na minha técnica a beleza. Eu coloco ali potências que são engraçadas, lúdicas, certo? Eu coloco crítica existencial naquilo que está ali. Porque é a forma que eu vejo e eu apresento. Então, hoje nós temos aí os memes. Então o que é o meme? O meme é mostrar uma realidade, mas só que do meu jeito. Entendeu? Do meu jeito. Eu quero incluir ali dentro uma crítica, eu quero incluir ali dentro uma piada, eu quero incluir ali dentro uma forma que eu vejo. Eu vou colocar lá, vou fazer um meme, por exemplo, do comandante do CPMG. Aí eu coloco ali a foto dele, por exemplo, e incluo ali nessa foto dele alguma coisa. Alguma coisa que eu quero causar. Isso para Aristóteles é poieses. Poieses. Então eu utilizo a técnica artística, eu pego a realidade que está aí que eu estou mostrando, e eu incluo alguns elementos para causar em você essa situação. Aí está vendo? Eu tenho aqui uma combinação de imagens e representações. Eu pego a imagem do comandante e coloco algumas representações. Ou coloco ele como um cara muito bravo, ou coloco ele como um cara muito carinhoso, amoroso. Eu coloco ele como, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí. Está claro, meninos? Meninos, me falam se entenderam. Sim. E por fim, a questão da arte que eu propus para hoje. Porque é uma mudança da técnica para o arte-fex. Aí você tem a palavra arte aqui, que desenvolve a palavra ars, do latim. Certo? Aí você tem o arte-fex. O que é a técnica? É a técnica, né? É técnica de se fazer. Arte-fex é a mesma coisa. Que fex é fazer. Fazer o quê? Fazer arte. Entendeu? É o fazer arte. E aí, para a Idade Média, nós temos aqui o São Tomás de Aquino, o Escoteiro e Gena, entendeu? Aqui, olha, no século XIII, no século IX. Entendeu? Então, aqui, eles vão dizer o seguinte, olha, o que é arte? Reto ordenamento da razão. Quando você consegue colocar a questão racional naquilo que você produz, né? Conforme o Tomás de Aquino. Reta a ideia daquilo que se vai produzir. Então, arte, para ele, é você conseguir fazer igualzinha a ideia. Coisa que o Platão disse, isso é impossível. Mas esses sujeitos aqui, eles disseram, porque Deus te deu condições e capacidade, então, você pode, pela técnica, pelo arte-fex, fazer arte, é você, então, garantir aquilo que você está pensando, olha, o aspecto cognitivo e o aspecto produtivo. Você pensa e você faz aquilo que você está pensando, porque Deus te deu a condição para isso acontecer. Certo? A arte é o princípio do fazer e da reflexão sobre as coisas que se tem que fazer. Beleza? Então, é isso para hoje. Eu acho que já está acabando, né? Essa semana já era, né? O nosso assunto aí. E aí, vamos ver como é que vai ser os resultados aí dessas provas que estão vendo essa semana. Sexta-feira sai o resultado. E aí, semana que vem, vamos trabalhar só com as pessoas que ficaram de recuperação. Beleza? Então, bom dia para vocês. Tchau, tudo de bom. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia.